O que é a sede de leitura? O que é a sede de leitura que os livros que tinha na biblioteca não dava. E eu percebi que outros colegas e também os professores queriam comprar livros. E não tinham tempo, não tomavam a iniciativa de comprar. Então eu passei a aceitar pedidos incluídos no meu. Ou seja, eu pedi o Guarani do Zalancar, vou pedir o Guarani. Ah, pede um para mim também. Ah, eu estava afim de ler o Sertões, pede um para mim. E eu comecei a pedir. A partir daí eu passei a colocar um pequeno lucro em cima disso. A editora me dava um desconto. Comprando 10, você ganha, sei lá, mais um livro. Aí eu tinha 10 livros para comprar e esse livro que vinha a mais, eu vendia, eu comecei a sentir o gosto do lucro. E esse lucro ficou até hoje.